E mano, você conhece a modalidade bate-volta nas batalhas, não conhece? Muito obrigado aí pela sua presença, eu acho que você já desceu o like aqui, já vai compartilhar esse vídeo Se você conhece a modalidade bate-volta, hoje a gente separou pra vocês alguns bate-voltas que passaram do limite Batalha sempre tem disso né mano, de passar um pouco dos limites e tal e etc E hoje eu vim trazer isso daqui, e se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário A gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, se você gostar E não esquece de ir lá no nosso quadro elaborando rimas Se você quiser participar, você pode fazer um comentário lá no nosso vídeo E a gente vai fazer um freestyle com o comentário que você deixar lá Certo quebrada? Então bora de vídeo aí Nesse instante, eu vim aqui pra ser file pra MC que é congelante Aê mano, nesse estado, eu tô fazendo um salve enquanto você só congelado Ah, vai tomar do fundo pra acabar com sua vida Outro silicone tá com a cita caída Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Pode ta caindo no chão, mas não chega na sua boca Oh, 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 oh Esse aqui é o passinho do mano que é o Zulusão Não é do Michael Jackson, é bailarina do Faltão Aí fica aqui na missão Pro Luciano Hulk, cê perde no Claudeirão Mas com certeza você tá ligado que agora eu faço freestyle e você é um lixo Eu tô dançando e ele falando, ô louco, bicho Cê é louco, tô com certeza bravo e você é o bosta Eu não sou bailarina, que eu te mato com a resposta Que eu te mato com a resposta, pra mim cê não rima nada Você faz dancinha, eu sou vídeo cacetaca Essa que é a realidade, aqui cê tá parado Eu sou, foi pro caixão, perdeu e foi nocauteado Nunca me duta só pra você poder entender, agora cê se assume No caso, popó, sai daqui o Whindersson Nunes E é isso que eu te digo, agora é só contar Muito obrigado, é nóis que tá Nunca pedi uma carona num busão Cê acha mesmo que eu nunca tive que fazer esse corre Não passei fome só porque eu sou gordão Também tive que passar minha necessidade Também tive que passar pela minha frustração É só você olhar aqui pro pulso do prado Ele foi cortado, hoje eu não tenho mais depressão Fico triste de você cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso Minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o Gema Você não entende, você não se surpreende Aprende meu mano, você é um aprendiz Você é um infeliz Dos cacos que eu cortava meu pulso Cada vidro foi neles que eu me refiz Você tá certo pai, eu tô ligado que é assim Todo favelado é focado em sobreviver Eu faço todos favelado Consegui entender o que eu tô falando Mas faço os boy também entender Você tá ligado, você tá certo, você cortou o braço Eu respeito e eu não julgo você Eu ruí as algemas e fiz até os cara que não viu a gema Tem que dar o próprio braço a torcer Você se rende Eu não falo a mesma língua do boy Porque ele se destrói e só é até gringo a frente Você fez elixir o braço a torcer Eles foram obrigados a lutar Porque quando eles acharam que eu ia morrer Eu mostrei que o favelado aprendeu o Krav Maga Essa é a nossa diferença, tá ligado? Que eu vou te bater no meu ponto de crença, né? Viagem, você é Krav Maga, eu sou lutar de rua Você é perfeitinho enquanto o Prado é gangueiragem Você tá entendendo, é desse jeito, é dessa forma Que você vai ficar e agora não vai ter tabela Pode vir com seu Krav Maga Pega um livrinho pra você consultar Enquanto eu quebro a tua perna E se quer o Blade vai ficar alone Te mato no Staline Eu tô mais pra estar alone Aê! Meu mano, então me respeite Hoje o Blade roda mais do que Play Play Mas eu tô nesse caminho Não tô alone Porque eu não vou morrer sozinho Mas no seu fone vai tocar MC minúsculo Eu sou o Drácula contra o Eduardo Crepúsculo De novo esse tema, ele não é verdadeiro Não vai morrer sozinho Já matei dois, você é o terceiro Aê! Isso aqui é banal Não tô te esperando nessa final Não Mas cê sabe que eu tô chegando matando MC que pra mim não é insano Eu não vou morrer Enquanto a plateia me aplaude Sou Jesus da batalha Eu volto no terceiro round Esse já é o terceiro Eu não infarto Tipo de MC que não aguenta Um, dois, três Qual foi que eu corto? Aê! Não é assim Meu mano, é sem problema O cut é insano Por isso eu rimo em cena Não falou do matuê Um, dois, três Na improvisação Um, dois, três Quatro É feijão num prato Mas cê é cuzão Falou do matuê nessa sessão Um, dois, três Quatro É feijão num prato Mas três É o cante no chão Ei! Rima Aqui truta Cê não pôs Faço guimar na hora Não deixo pra depois Sabe que eu não deixo pra depois Um, dois, três Quatro Feijão num prato Mas vou cervejão com arroz Nois é a estrutura Feijão com arroz Pros menor que não tem mistura Aê! E foi por esse motivo Que eu amassei você Arroz e feijão Que não se mistura com você Aê! Eu tô improvisado Por isso eu vou sustentar Nós dois MC de nacional Verdade e ex Só que você só foi É uma vez Eu faço freestyle Porque não dá vacilo Só que o 90 se fodeu Eu fui, você foi E nenhum de nós dois venciam Só que ele fala Quem que chegou mais longe Parabéns O maior perdedor Ó quem chegou mais longe Para o Jason do Atalá Ele na dor Na dor na sol Na dor na sol E morreu na praia Aê! 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 Uma pintura rupestre e depois de buzinar Ele é um filho de boi como o carro do pai atropela um pedestre Que dá vale em uma calçada, por isso que você foi vitimista Eu sou o topo porque eu levanto um martelo Você é o topo porque é filho do Ike Batista Você é o topo martelo? Então tudo bem, feliz Você levanta o martelo, seu verso não é belo Eu não sou prego e sem o juiz Você pode ter certeza, mano, que eu te mato e deixo o corpo na varanda Você é o topo de fazer melhor, tem que respeitar o príncipe de Wakanda Tichala se cala, não vai para bala, por isso que agora você se fudeu Você é Tichala, meu nome é Killmonger, eu só vim buscar aquilo que era meu Fazendo aquela rima tão louca de dentro de um cometa Que contagia até seus próprios manos Se você é o Tichala rei de Wakanda, por que é pra mim a rima que eles tão vibrando? Você entende, mano, que ninguém te acolheu aqui no Coliseu O ouro dessa roda vale mais do que o do museu Então melhor você não vir pra mim, porque você tá de truque e esse é seu fim Eu te atropelo como um mamute, mas sou valioso como um marfim Eu sou um, mas sem fim, por isso que eu sou como um peixe Esse é o desleche, e agora da luz dessa vitória, você vai ver um peixe Já que nós tamo no mar, não é Diego? Você entendeu? Por isso você se alega Eu sou um peixe chamado Sun Tzu e hoje eu te ensino a arte das guerras Se o Sun Tzu não formasse o peixe, eu tô batendo seu peixe Então essa rima me deixe Você falou que o Sun Tzu tem a arte da guerra Se o papo é embarcação, se perdeu seu cuzão Porque essa batalha é na terra Sobre embarcação Eu falo que me lembra de uma coisa que me deixa triste Que é com os meus irmãos Por isso, meu mano, nós tamo em terra e eu sou o verdadeiro Hoje em dia, na terra bem firme, em nome de todos que tá vindo a vida da igreja Tá vindo a vida da igreja, aquele mesmo que morreram sem enxergar a luz Aquele mesmo que era o povo brasileiro Que antes de ser Brasil, era a ilha de Veracruz Aquele mesmo que tá vindo a vida de um dia Se libertando com a correria Pregando a liberdade, a igualdade Sem ter que assinar uma carta de euforia E não vem indícios de me disse Quem disse que eu uso calcinha, eu sou uma mulher livre Ai Mãei Sinceramente você é mulher livre Livre pra cacete Não usar calcinha sua E o foda não usa sabonete E aí E a mina não faz, agora vai mais alta, cheira do tábio, nem a água não faz Ah, Kaline, aqui na esquila você até foi usar sabonete Mas você perdeu no meio do axila Quando eu entro, não passou, você ganha só é muito sabonete Pra tudo, a mãe comprou, sai até sabão e pó Sabão e pó realmente, só que essa mina aqui se emociona Tá na facila, eu tirei e achei, rexona, nunca te abandona Aqui eu vou além, o sabonete tava perdido, toma pra você, pra você cheirar bem A gente tá vendo a nossa lista dos salves aqui, que é o que importa pra galera, certo? Porque, 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 porque O salve primeiro vai pro GamerTV Obrigado aí meu mano Tamo junto aí, voando e alcançando todas as naves Depois logo do GamerTV, o salve pro Alexandre Gonçalves Sem contar que se vai fazer a nave, então tem que traçar bem o caminho Que é pra não se perder e depois mandar o salve pro Alefzinho Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada E satisfação, até o próximo vídeo, é nóis que tá...